Fala galera, olha, estamos aqui em Pato do Piauí para mais um dia, mais uma aula, né? Como é teu nome? Tiago. Tiago, pede para o pessoal se inscrever no canal aí, mano. Bora deixar o like e se inscrever no canal, galera. Não esquece do sininho. E aí, Jorge? É o Jorge? E aí, Jorge? Pede para o pessoal se inscrever no canal aí, Jorge. Todo mundo está nesse canal. Ah, que legal, show de bola. E teu nome? Samuel. Samuel, pede para o pessoal se inscrever no canal aí. Eu quero o canal. É bem, né? Essa daqui, a filha que a Ju deixou aqui em Pato. Pede para o pessoal se inscrever no canal aí. Eu quero o canal desse... Juarréio. E aí, rapaz. É isso aí. É a minha, não fala, rapaz. É isso aí. É amor demais. Olha a aula. Quem é que vai dar aula aqui hoje aqui, ó? Sou eu. Ah, Sissana que vai dar aula aqui hoje. Ainda está dormindo, Sissana, parece. Ainda estou de reação. Está reação a casa? É isso aí, pessoal. É isso aí, senhor. Não esquece de deixar o sininho. Ei, pessoal, vamos lá, vamos lá. Perninha direita atrás. Não esquece do sininho. Vamos lá, perna direita atrás. Todo mundo. Vamos chegando. Ei, tia. Oi. Oi, tia. Tia, a filha é o jogador de futebol. Sério? Tia, ela joga futebol? Tia, ela joga futebol, bora, bora, bora. Aqui é ela, aqui é ela. Onde é que é? É, ela está junto no outro avessão. O pé tem um quadro. Aquele que está falando é aquela estrada. Por que a tia está gravando mais de ela? Para. Fazer martelo. Um, dois, três, martelo. Estou gravando todo mundo, é todo mundo. Um, dois, três, martelo. Um, dois, três, martelo. Um, dois, três, martelo. Um, dois, três, martelo. Bem, devagarzinho, ó. E para vocês pegarem, ó. Aqui, ó. E, ó, é, já, 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 já. Por que, ó, já, já. Por que, ó. Para não interromper os meus armazônicos. Acorda. Vai, vi. Aqui, eu tenho a jogada. Por que, ó. É, já, já cansou? Não sei. Continua. Eu vou pegar seu contato, vem, aqui 10 classes, eu gravava aqui 10 classes, é uma ação do quinto ano, aí eu vou mandar para a tia. Eita! Rapaz! Olha quem está aqui, rapaz! Ele ficou animado, rapaz, para gravar ela para aparecer no canal, olha! Está animado aqui só, rapaz! Bebendo a aguinha agora, nada a água. Olha o cara, você aqui é o cara, rapaz, você é o cara. Você não pode bater assim não em mim, se bater em mim, aí o vídeo vai ficar tremendo. Fala, gente, a Júcia! Eu não gosto! Mas a Júcia é uma pessoa boa, é professora formada de capoeira, viu? Vai tirar, vai tirar. Sim, tá? Milagre, aconteceu! Êêê! 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 Eu vou filmar, vou filmar, hein? Vou filmar, hein? Vou filmar, hein? Será? Êêê, não sei. Vamos lá. Bora! Vamos lá, vamos lá. Ê, galera! Galera, todo mundo sentadinho lá, vai lá no X, vai! Lá no X, lá, ó. Vai, Danca, vai. Vamos lá, galera, aqui, ó. Todo mundo sentadinho aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, ó. Vamos lá, galera, senta aí. Senta aí. Galera, estamos em Patos do Piauí aqui. A gente tá lá aqui todas as quartas. Esse santo foi colocar o uniforme. Estamos aqui na expectativa esperando. Aqui é o Heitor. Heitor, pode só se inscrever no canal. Isso aí, galera. Todo mundo doido pra aparecer no canal, pois vão aparecer no canal. Vão aparecer no canal. Amanhã, meio-dia, eu lanço, eu subo o vídeo. Amanhã, meio-dia. É só amanhã porque tem a programação, né? Galera, esse é o menino aqui, ó. Esse menino aqui, ó, ele fica perguntando a hora, todo o treino, porque ele trabalha com relógio. Como é? Eu vou assistir, viu? Eu sei que você vai. Vou, vou colocar. Pronto. Show, show de bola. Show. Olha aí, galera, ó. Codãozinho amarelinho. E aí, na cintura. E aí, olha aí, ó. Eui. Eui. Oi galera, essa aqui é a que mais treina, é a que mais treina, o pessoal ali. O pessoal ali ó, treinando, e ela aqui ó, tem que sair no canal também, tem que se inscrever no canal também, deixar o like, dar uma força, olha aí galera, o pessoal treinando, e ela olha o treino dela aí ó, olha o treino dela aí ó, olha aí ó, baixa mais, baixa mais, baixa mais, vai, terminei já, então vai lá, vai, é isso aí, vamos lá. Ei, pode deitar não, ei, senão vai acabar dormindo aí, aí. Calma aí, se inscreva para a pessoa, deixa o like, em vez de clicar no final das notificações. Show! 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 Subarte, eu vi uma história sem fim, viu aí ó, conheço a Sebarte. Acabou? Acabou? Acabou não, rapaz, ainda tem um pouquinho ainda Ei, tia, 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 tia Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pode ficar de lado, tá bom? Oi, tia Oi, tia Oi, tia Oi, tia Oi, tia Oi, tia Ei, sem correr, sem correr Tô sentadinho, ó, sentadinho Pessoal, tô sentado Ô, Bruno, vem sentado Galera, aqui tinha um monte de desenho Esse muro aqui Não era esse muro aqui, não, era outro muro, né? Tinha um monte de desenho aqui Era muito bonito aqui, ó, essa parte aqui Dessa parede aqui Tinha um... Vários desenhos desse aqui, sabe? Só que o muro, ele tava... Penso, assim, ó Tava pra cair Aí eles derrubaram esse muro aqui todinho Construíram esse muro aqui agora Aí o que eles vão fazer? Vai pintar tudo de novo Depois que pintar, eu mostro pra vocês Mas vai ficar fantástico Vai ficar... Vai ficar incrível Vai ficar show Show mesmo Ei, Geo, o Geo está dormindo, né? O Geo está dormindo, Geo? Ei, o Geo está dormindo, né? 2, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 12 Não, é o contrário, vai. 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 Não, é o contrário. Não, é o contrário, vai. 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 Não, é o contrário. Tu comeu, mamão? Para você, pai. Acho que tu não tá gravando nada. Não é beijo. Para, mamão. Não, não, não. Tu comeu não, mamão, tu. É, não é você já fazendo parada. Ei, chega. Chega. Tô me atacando aqui agora por causa do mamão, ó. Por causa do mamão, tá vendo, ó. Rapaz, não, 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 não. Por causa do mamão, véi. Como é que pode, hein? E aí, Galega? Vai sair no canal não? Não disse que queria sair no canal? Vai lá, Galega. Tu não quer sair no canal de jeito nenhum? Me segue que eu vou. Pois tá bom. Você tá correndo? Não. E aí, meu irmão, como é que tá? Tá bom? Pede pro pessoal se inscrever no canal aí. Inscreva no canal do Macho Puga. Show! Todo mundo animado aí pra treinar, ó. Pensa na animação. Olha essa animação, ó. Pede pro pessoal se inscrever no canal aí. Puga. 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 Aí, essa daqui, é a que mais fala e a que mais dá risada. Puga. Acho que vocês já estão percebendo aí, né? É. A animação dela. É. É. Pois é. Galera, vamos começar o treino, não vamos? Não Sim Vamos, não vamos? Pois pronto, vamos embora lá, não é? Não Galera, aqui é a turma da tarde de Patos Tem poucos alunos assim, porque eles estão de férias, né? Tem alguns que não querem vir, que querem curtir as férias, né? Querem curtir as férias, aí o pessoal não quer vir Pra quem não conhece, aqui é a Galega Eu não vou nem falar pra vocês porque o apelido dele é Galega, né? Sim Você é punca de cachorro Eita, galera, é isso aí, vamos lá Galera, você tá de gravando, Galega Eu tô mandando você me gravar, ele escondeu a salatela Ela queria tacar a salatela no chão De tanta raiva Vamos lá, galera, voltando aí, voltando aí Espera aí, eu tô mais no meu ficão aqui Galera, agora eu vou fazer esquiva na base Faz pra mim ver Isso, muito bem Vai lá, Galega, por favor Tu quer aparecer no canal como preguiçosa? Nunca acredito Vamos lá Isso, galera, muito bem Muito bem Já tá todo mundo aqui preparadíssimo pra pegar a graduação Tá não, Galega? Não Ah Ah, ainda bem que tá gravado, né? É isso aí, galera, muito bem E essa aqui? É a folga, hein? Agora? É a folga É porque ela não quer trabalhar Misericórdia Resposta na cara, tia Você não deixa a raiva não, tia Pois não é, mulher Resposta na cara, tia Que isso? Resposta na cara, tia Vamos lá, vamos lá Devagar, hein Devagar, hein Vamos lá, galera Aqui, pessoal Galera, tudo iniciante Ninguém tem graduação ainda Eu quero Trabalho novo, né? Recente Muito bem, muito bem Continua Você tá gostando da capoeira? Tá? O que foi que tu mais aprendeu aqui? Tipo, com a capoeira A ginga Os golpes Não foi? Melhorou na escola? Melhorou na escola? Passou de ano? Passou de ano? Ah, tudo bem, maravilha E essa daqui? E essa daqui? Que que tem vergonha? Ela tá toda envergonhada, ó E tu, Cabancha? Tô indo pra aparecer no canal ou pra aparecer no canal agora? E aí, o que foi que tu mais aprendeu aqui na capoeira? Chegou na capoeira O que mais? Esquiva Muito bem Aí, teu objetivo é pegar a graduação, né? Aí, no caso, tu vai conseguindo, vai? Ah, isso aí, muito bem Depois pede pro pessoal se inscrever aí Enfim, né? Enfim, né? Pede pro pessoal se inscrever aí Por quê? Pui, é só inscrição Não paga nada, não Se inscreve no canal e deixa o like, não é? Ah, tu velho Tá com vergonha, ó Eita, galera Vamos continuar, né? Ah, você arrumou um passeio de treino agora, foi? Só que esse aí nem se mexe Rapaz, nem se mexe esse aí, ó Rapaz Pois é, né? Pois é, né? Galera, vamos continuar, né? Vamos continuar, né? Vamos lá? Ei, todo mundo com preguiça hoje, hein? Devolta meu meu tênis É duas e meia, tá? Duas e meia Vamos lá, galera, vamos lá, galera, ó Levanta aí, levanta aí, levanta aí Olha os que chute dela, ó Rapaz, olha os que chute dela, hein? Me dá um doce Eita, rapaz, olha só Era só lá e que tá me chorando Traga meu tênis Não faz isso com meu tênis, não Mas olha Me dê Bicha bonita Vamos lá, galera, vamos lá, galera Vamos fazer queixada agora, tá bom? Como é que faz queixada, mano? Queixada é assim Queixada é assim Queixada é assim Faz aí, faz aí, ó Queixada, isso Vai Queixada, ó Isso Faz ringando agora, todo mundo Vai lá Assim, gente, ó Ó Isso, vamos lá Muito bem Isso Isso, vamos lá Muito bem Isso Vamos lá, continua E vamos fazer essa ginga direito, pessoal Então, ei, todo mundo foi pra festa Tão morto de preguiça aí, hein? Ei Eita, me disser Ei, ei, seu Bruno, ei, Bruno Oi Olha isso, rapaz Rapaz Eita, galega Tá tão preguiçosa Que tem que levantar Tem que levantar as pernas com as mãos Vai, galega Eita Isso É só uma rodinha de treino Não é uma roda oficial Vocês sabem disso, né? Vamos lá Isso aí, vamos lá Cuidado 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 Eita, olha aí Olha só, mano Isso Isso Vamos lá Não Isso aí Isso aí Acabou! Cuidado, cuidado, vai lá. Vamos lá. Isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Ei, ei. Meu Deus do céu. Devagar, de longe, de longe. De longe, de longe. Vai lá, direitinho, vai. Ei, tia. Não vai lá, direitinho. 1, 2, 1 Música